Pena, não vai mexer o portão Bota a minha beca pra chegar nesse rolê Poxa, eu de novo Meu irmão, tu só tem eu, é bicho? O cheiro do teu rabo já tá impregnado aqui Nem é mais tu que me veste, é eu que te visto, porra Shakira, 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 é tu? Rapaz, mas você, como é que você pega a tinta pra pintar o cabelo e faz um serviço desse? É ótimo Então, eu mandei ele pintar Porque vocês sabiam daquilo que tava branco Tu rei, irmão, você pintou demais Olha a tinta, a tinta aqui chega a estar grossa, olha, parece que olha queimado Ah, bagaceira Que gira, é grossa? Ficou mais nada, ele passou todo dia Como é que fica? É, tá bom Pai, avisa a hora que bater Já é, mano, vem, vem 10 e 24, mano É quem, mano? Então ele é? É Mulher, vem mais tarde pra gente derrubar esse vinho Armaria pra quê, mulher? Mulher que bebe é muito feio Mulher, eu não bebo pra ficar linda Eu bebo pra ficar louca Porque linda eu já sou Bora Caminha Pesado Tá lá na sobra Devagar, tá carregando os porco, não Pra frente, pra frente Gostou? Desculpa Passando aqui pra lembrar que você é pobre, viu? Meu irmão, tô parecendo o Goku, boy Quem é que tem a sobrancelha fechadinha, terra-química? Vamos beber suco de giló com limão pra ficar fitness Vamos, olha que delícia Mulher, é muito bom É uma delícia Pensa num trem bom, mulher Nós não tem dinheiro pra operar Operar tá caro Vamos Faça os talcão, diabo Vamos beber, mulher Deus me defenderai É uma delícia, mulher Tô aqui meia hora esperando o feijão descongelar Tá quase secando Já nada de descongelar Ai, que dia nisso Amassa com garfo A mãe da beterraba O que tem na bíblia com a letra O que tem na bíblia com a letra? O que? Com a letra? Pode tu achar mesmo se um dia eu ficar rico Tu acha que eu vou estar humilhando as pessoas? Vou nada Pra que que eu vou estar humilhando o povo? Eu vou ser a mesma pessoa A Brama tá sete reais Rapaz, tu sai da minha frente Antes que eu te dou uma voadeira Pra quebrar três de tela tua Meu amigo, não tô te perguntando o preço não Traz Traz Skol Traz Brama Traz Antártica Até Glacial se tiver, traz Se eu não beber, eu jogo aqui no mato Me banho A loucura do ser humano Eu entrei aqui debaixo Pra me abrigar da chuva Aí eu fiquei olhando Dei conta bem ali daquele dispenser Que tem um buraco Que dá pra outra rua Aí eu fui marocar Pra outra rua Aí eu tomei um susto horrível Porque na hora que eu botei a cabeça Pra marocar outra rua Eu tive a impressão de que tá alguém me olhando Aí eu corri Depois eu fui dar conta Que é o espelho Depois eu entro em contato Posso falar agora não Tô no helicóptero Confirmado Eu sou bonito mesmo Vocês querendo ou não Eu sou bonito Que lindo desenhando Desenha fio Receba caralho Coisa malelinha Muito lindo desenhando No chão Caralho que coisa Uma fofa Vai ver se eu tô na esquina Caralho o maluco é brabo Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Olha se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo o que? Achei Maria Menino eu acho que o mototaco Esqueceu que tava com uma pessoa na garota Olha ele soltou um peido Olha tão poto Eu engoli Eu engoli Mas eu não me controlei Eu tanto engoliava Bichinha Eu mandei ele parar a moto Meu Deus Quando ele parou a moto Eu disse Eu não vou mais com você Que eu não tô pronta Pra engolir peido não Bichinha Olha o homem Saiu Saiu com tudo Ele não disse uma palavra Pera eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada A minha amiga que pediu um pastel E o garçom entregou isso pra ela Sinceramente eu não tô acreditando nisso não Que viagem é essa véi O que você acha que é a gripe pra você? A gripe faz de conta Que é a mudança do tempo E o resfriado? O resfriado também é a mudança do tempo também Faz parte Mudam os sintomas da gripe, do resfriado? Muda A gripe é a gripe O resfriado é o resfriado Essa vida me estrenaria O que andaria Se alguém está